Bom, eu estudo aqui na geração já faz 11 anos, fui recebida, fui aqui só para visitar a escola, acabei ficando. Cada ano sei que vai fazer falta na minha vida. É assim, né, a vida de aluno é sempre corrida, mas por um carinho imenso que eles me acolheram, cada professor que entra, sai. É uma família grande. Você recomenda outros alunos a virem fazer a matrícula? Claro, as matrículas já estão abertas, como eu já tinha dito. É uma ótima oportunidade, o sistema de ensino, o professor, a escola, tudo ótimo. Quando você sair, vai ficar na saudade? Vai ficar na saudade, tudo nostálgico. É inesquecível, né, para o resto da vida? É inesquecível, senti falta. Quando eu era desde pequena, eu já pensava assim, é, como estudar período vespertino, depois matatino. Aí, meu último ano, ano que vem, e aí, só saudade mesmo dos amigos. Eu, a minha, meus amigos na minha sala mesmo, são todos desde o maternal, junto comigo, a maioria. E aí, alguns entraram, outros saíram, mas uns que saíram, pediram para voltar. E, assim, o carinho imenso. A escola geração é algo que faz parte da sua vida, né? É algo que faz parte da minha vida. Eu não fui a primeira na minha família a entrar, desde a minha outra prima, que participou em 2003. Ela disse que senti carinho enorme, ela lembra de todo mundo aqui, só lembranças.